E aí Altas trilhas E aí rapaziada Bora Alex, cadê você aqui Pra fazer as trilhas Vamos já ir Fazendo trilha aqui No piqui E aí rapaziada Seca Pessoal da trilha Ora fazendo trilha aqui nas pedras Fazer trilha aqui Onde os mocó Come Pedras sobre pedras Não tem pedra sobre pedras Pronto, a gente está em pedra sobre pedras Aqui Quem não tem nevo Quem não tem coragem Não consegue andar nessas regiões De grota aqui Aí Alex, você não teve Coragem de vir, mas nós Ficou com medo Olha Uma tropa aqui A molecada aqui Só que eu vou descer até ali embaixo Não é recomendado pra criança descer não Só Aqui ó Esse é o limite que as crianças ficam E eu vou descer até lá Pedras sobre pedras Vou passar aí uma caverna aqui Viu Mostrar pra vocês como é que é Tem umas grotas aqui Por onde é que desce aqui Eu vou descendo pelo quanto é errado aqui Estou só de chinelo e pronto Não dá pra descer Estamos dentro do mato No meio da caatinga Olha ali, sem freio Olha rapaziada Eita Deixa eu mostrar a pedra aqui Vou entrar Vou entrar dentro de uma caverna Dentro dessa pedra Bora Olha a escadinha Que eu tenho que descer aqui Pra mostrar Dá pra ver Dá né Bora Ah, eu tenho que descer sentado aqui Eu estou filmando Aí o perigo aumenta né Passando Pedras sob pedras Se faltar o freio aqui Vai parar lá embaixo Trilhas Eu achei que é escuro Ei, será que eu consigo passar? Dá pra mim passar? Dá Eu passo Ah é Ó rapaziada O pessoal está lá Olha Alex Acho que você não consegue passar aqui não Ó Alex Vou tentar passar aqui ó Entra uma pedra e outra Quem tem pânico Estou entrando em uma caverna Rapaziada É intenso Eu não consigo Estou tentando passar aqui Vou mostrar pra vocês ó Ó Alex Tu que gosta Está perdendo aí Alex Estou no meio da pedra Alex passa aí ó Entre uma pedra e outra Olha lá onde meu Meu irmão está lá ó Vou mostrar pra vocês aqui Agora eu vi Vamos ver se consegue ver Olha lá ó Rapaziada O vídeo está ficando longo Mas Tem que ser assim viu Olha a pedra passando aqui Quem tem Ó Realmente estou dentro Entre Entre uma pedra e outra Sabe Aqui ó É Aqui é uma fenda Estou tentando passar Pra chegar lá do outro lado Pra mostrar pra vocês E aqui ó Caraca Estou tentando subir Escalando aqui as As grotas É bonito lá embaixo Aquelas pedras Olha lá rapaziada A altura que a gente está Consegui chegar Olha lá meu irmão Está lá Olha negão Para subir aqui Só dar acesso por aqui mesmo Está vendo Por trás lá também Por onde é que sobe Para ir Eu queria passar lá Para cima Tem acolá Por acolá Tu diz para onde Deixa eu segurar e tu sobe Para cá Segura para cima Está não A gente tem que mandar não Por de trás Vai na frente Vai na frente Vai rapaziada Se eu mostrar mais Vou mostrar mais Para vocês aqui Eita lugar bonito As pedras aí Olha o nosso guia turista Olha o Raimundo Vamos botar lá no canal do Youtube O pessoal viralizar Beleza E se o celular cair ali Tem várias cavernas Que a gente não consegue Ter acesso O acesso lá Tem que fazer Por rapé Mas é isso aí Rapaziada Vou parar por aqui E deixar vocês Com essa Vista maravilhosa Criação de Deus É nóis Valeu Dá essa aí negão